Música Ai 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 Tô com uma fone É a bairro É a bairro É a bairro Gente, vamos fazer a bairro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai 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 Pessoal O meu filho e eu Acompanho a gente Seja um nosso nome Seja um like Pogo, like A cambuga da Tia Duda Vamos lá Pessoal De volta a fazer um bolo Mulher valíssima Mulher valíssima Tem Chica de Digo Ai Música 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 Sobre, pessoal! Isso sim passa, tá? Continua! Doce colheres de manteiga Ou magalina Tanto faz Doce colheres de pó Não esqueça do leite mágico Eu vou botar o sal Eu faço só no lixo Vai ficar toque Aqui Toque, toque, toque Vai ficar toque Cholheres, knees and toes Knees and toes Heads, shoulders, knees and toes Knees and toes Eyes and ears and mouth and nose Heads, shoulders, knees and toes Knees and toes Ah, fiquei demorda A galera A galera A galera Sim A galera Toma uma olhadinha Toma uma olhadinha Toma uma olhadinha A BABAKAKA AQUI! É um beijo!